Luiz, o que que você ganhou? Dinossauro Dinossauro? Quem deu? Quem deu o dinossauro? A vovó A gente veio compartilhar com vocês o dia das crianças que o Luiz ganhou desse mês Fora a bicicleta, né? Que foi esse dinossauro e minha mãe pagou R$24,90 É, vem oito Ele tá adotinho por esses Aí ele vai ganhar mais presente do dia das crianças Esse vídeo E mostro pra vocês o que é que ele vai ganhar mais, tá? Fora a bicicleta, né? Que ele já ganhou Dinossauro? Vamos abrir o dinossauro? Quem que você abriu? Dinossauro O que? Dinossauro? Põe um pezinho arrumadinho no outro Pesadinho Ó o azul Azul É azul Azul Esse daqui é bege Com verde e preto Esse aqui Deixa eu ver que cor que é É um preto com lilás Mas aqui na câmera vai parecer que é cinza E esse aí que cor que é? Deixa eu tirar Olha a cobra Cobra? É A cobra Esse aqui que cor que é? Amarelo Amarelo? É E esse aqui? É marrom? Marrom Tem bastante, né? É E aqueles ali? Que cor que é? Esse pequenininho é laranja É laranja E aqueles ali? O outro verde Verde? Mas eu tenho um verde Olha o outro E esse aqui também? Acabou É um marrom diferente E esse daqui? Deixa eu ver É um verde É grandão Eles, olha Tá feliz com o presente? Tá Tá? Então dá tchau Tchau Joga beijo Abre Ele fica numa Fica numa felicidade Parece que até treme Ó, Lulu Ó, sua mãe tá Tá fio, ó Que isso? É o carrinho? Bota uma foto Dormir com ele Peraí que Peraí Ele dormiu Faz bastante tempo Que ele tá dormindo Mas Eu vou mostrar Minha tia deu esse aviãozinho Pra ele, ó Tá? Não sei quanto que ela pagou Esses são os presentes Do dia das crianças, tá? É... Aí minha outra tia Deu essa moto Pra ele Meu pai hoje Deu esse carrinho Que vem com As pecinhas De dentro É... E... E... Daí é... Veio essas pecinhas Dentro Vou até tentar mostrar Abre aqui Pra poder mostrar Pra vocês Ó Deu... Acho que Dez pecinhas Aqui Aí tem a alcinha Pra poder carregar E ele foi cinco reais Porque foi eu Que fui comprar, tá? Meu pai só deu dinheiro E ele ganhou E ele ganhou esse super homem Aqui também Da minha tia Que deu o aviãozinho Aí lá na creche Ele ganhou Esse carrinho aqui Ganhou um monte de doce Esse carrinho E ganhou também Esse brinquedo aqui, ó Daqueles mesmo Confeccionário Com garrafa pet Foi isso que fez E da minha mãe, né? Como vocês viram aí A reação dele Vai ficar um pouquinho Escuro aqui Bom, e como Vocês viram a reação dele, né? Ele ganhou Esses dinossauros, tá? E... Esses são os brinquedos Que o Luiz ganhou No dia das crianças E a bicicleta, né? Que vocês já viram É... Então, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou deixar passando aí As reações do Luiz Pra vocês, tá? Então, super beijo E até o próximo vídeo Brinquedo Fala Uma caixa registradora Uma caixa registradora Gostou? Gostei Aí você ganhou o lencinho também? Ganhei Você gostou? Gostou do lencinho Então manda beijo Gostou do lencinho Gostou do lencinho E...